Fala galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar que neste momento eu estou lá na StreamCraft Ao vivo pra fazer um torneio de Clash Royale pra vocês, mano Então bora pra lá, o link tá aqui na descrição, o primeiro link é na StreamCraft Tem muito desafio, muita zoeira, muitas premiações, tem torneios na faixa pra vocês E é claro, muita, muita coisa da hora pra vocês poderem ganhar lá também Inclusive, moedinhas, geminhas, tudo lá na StreamCraft O link tá aqui na descrição, o primeiro link, mano, tamo junto e bora pra lá E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, estou aqui com o meu Clash Royale no iPad aqui, mano Porque é o seguinte, acabou a temporada, né rapaziada? Acabou a temporada É hora, é claro, de retirar tudo que você merece aí pela temporada maluca que você finalizou Bom, eu acabei aí minha temporada, cheguei ao máximo de 5.365 troféus Cheguei aí acima do troféus máximos que tinha lá no meu recorde, na minha conta E com isso, consegui esse baúzão aqui, topzera Pra abrir aqui com vocês, rapaziada, e ver tudo que tem de novo aqui no Clash Royale Ontem foi o primeiro dia aí pós finalizar a temporada Também teve balanceamento, eu não mexi no Clash ontem Porque eu não tive tempo de poder aí abrir o meu baú Eu tava em gravação, tava pra entrar ao vivo na Latam, na CR Latam Inclusive hoje também tem as 7 da noite aí no Brasil Então fiquem ligados, rapaziada Bom, mas vamos abrir aqui esse baú e vamos ver o que vai aparecer O que que eu vou ganhar aqui Bom, 5.365 troféu aí Então conseguimos chegar a Liga Mestre 2 Bora lá abrir esse baú da Liga Mestre 2 E ver o que acontece, rapaziada Tá gravando aí, boa, tá gravando, show de bola Então bora pra lá, 6 cartas pra gente escolher Aqui tanto faz, é tudo ouro extra, não tem problema Vamos lá então, próxima carta Aqui também é ouro extra Mas, vou pegar esse aqui porque dá um pouquinho de goblins aí Pra dar o máximo de goblins pra poder trocar E também ouro extra também Aqui agora tem fornalha e cabana de goblins Eu vou pegar a cabana de goblins pra poder deixar ela já pra upar pro nível máximo Galera, com isso eu consigo deixar ela pro nível máximo Já tem aí a informação de carta lendária E é claro, aqui tem golem de gelo e também 3 mosqueteiras 3 mosqueteiras eu já tenho aí pra ir pro nível máximo Vamos então de golem de gelo e agora para tudo, mano Agora para tudo porque é a hora que você vai interagir nesse vídeo Comenta aqui embaixo qual as cartas lendárias que vão aparecer pra mim Coloca aí, bruxo sombria e mago elétrico Bandida e tronco Pra eu poder saber quem vai acertar, galera Com isso, eu vou comentar e dar coração aí pra todo mundo que acertar, beleza? Então é isso, é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal Bruno Clash Estamos chegando aí a 920 mil inscritos Quase aí no milhão Vamos em busca do milhão, aos poucos a gente chega E é claro, deixa aquele like pra fortalecer esse vídeo Não esquece de deixar o like, é muito importante, mano Vamos lá então, chegou a hora de ver qual a carta lendária que a gente vai escolher Partiu, 1, 2, 3 e... Foi! Foi lá a carta lendária pra gente E bora lá Veio bandida e fantasma real Fantasma real tá 4 barra 10 Bandida 0 barra 20 Como a gente já imagina Eu vou pegar, é claro, o fantasma real Pra tentar já começar a botar ele um pouco mais na frente Então ficaria 5 barra 10 Então é isso E qual vocês escolheriam? Bom, eu vou tirar uma foto agora e postar lá no meu Instagram Então se você não me segue ainda é arroba brunoclash Eu vou postar uma foto agora lá no Instagram Pra ver qual delas você escolheria Então eu vou tirar a foto agora, aqui ó Tirando a foto aqui Agora Boa, tirei E vou colocar agora, vou postar agora Então se você veio daqui pra lá Comenta aí, hashtag vim pelo vídeo pra eu saber Ó, tá aqui ó Já tirei a foto, tô postando agora aqui no Instagram Então mano, se você já tá ligado, já quer participar Vai lá e coloca aí Qual a carta lindária você preferiria Qual você gostaria de ter ganho se fosse você, beleza? Então é isso Vou postar agora aqui, ó Agora Deixa eu ver, colocar Show Boa E já postei, rapaziada Ó, vou mostrar pra vocês agora que eu já postei Tá aqui, ó Tá aqui pra vocês Já tá aqui na tela Então vai lá Arroba brunoclash Tá passando aqui embaixo também E comenta lá que você veio pelo vídeo Eu vou escolher aqui, ó O fantasma real É claro, mano Então 5 barra 10 Vamos abrir a última carta Lançadores Ou também O caçador Lançador Já é pra ir pro nível máximo ali, né Caçador Ainda não Ele tá ali com 100 Tá, vai ficar com 48 Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vou botar aqui O meu Lançador Porque ele tá mais próximo Pra ir pro nível máximo O outro eu tenho pra melhorar Pro nível 12 E ainda vou ter ainda mais 150 Pra poder precisar ainda de carta Pra botar ele pro nível máximo Então tá bom Lançador aqui Conseguimos E olha Aqui é o resultado da temporada Eu terminei a temporada com 5215 Eu tentei voltar pro 5300 Mas não consegui Tava em rage Então Terminei com 5215 Vai ter aqui 1215 Pra poder quebrar o meio Vou terminar ali Por base de 4600 Vou resetar Pra base 4600 ali Mais ou menos Então vamos ver agora Olha lá Resultado 4600 e 8 É o que eu vou voltar Então Eu volto agora Na desafiante Na desafiante 3 É isso Muito próximo ali da mestre 1 Então Mais 300 troféus Eu já volto pra mestre 1 Que é o lugar Que eu não devo sair de lá Mano Não devo sair de lá Vou deixar abrir aqui O meu baú de ouro Vamos abrir Esse baú de ouro também Que apareceu aqui também Não vai dar nada de muito bom Opa Ó Para lá Porquinhos E com isso Já podemos botar No nível 12 Galera Então quase no nível máximo Vamos ver as missões aqui Tem um baúzinho aqui De leve pra abrir também Show de bola Deixa eu ver as outras missões Estão aqui 2 e 40 cartas Tá Aqui tem algumas notificações Também A CRL Latam Se você não viu Tá no canal A reestreia da CRL Latam Na horizontal Linda demais E hoje Às 7 horas do Brasil Também tem mais CRL Latam E hoje com o jogão Vivo Cade contra Pen Cara Se eu fosse você Eu não perdia Porque é o clássico brasileiro Bom Vamos lá então Deixa eu doar cartas aqui Porque Tá pedindo ali Pra poder doar Então vamos aqui ó Pedir aqui mais porquinhos Eu tô só pedindo porquinho Por enquanto Vou doar a carta aqui Pra poder completar A missão lá Que eu tenho também Com isso já melhorou ela Já quase completo Agora a gente tem um desafio Olha Eu não sabia Já tá valendo o desafio Inclusive Aqui entrada grátis Um desafio aqui É esse É aquele desafio das arenas Né Eu não vou nem Putz Eu não vou conseguir Vou botar aqui qualquer um Só pra poder deixar Porque é aquele que você vai passando Pelas arenas Você fala Ah mas o A recompensa é muito baixa 10 gemas Não sei o que Quando você chegar lá Na arena lendária Quando você passar por todas as arenas E chegar lá nas arenas De cima Arena 11 Você vai ter recompensas Muito melhores E com certeza vai ter token Então Cara Complete as arenas Vale muito a pena E você vai ver lá na frente Que vai valer a pena Não é agora não Lá na frente Quando liberar as outras arenas Você vai ver que vai valer a pena Bom Vamos aqui pra oferta especial Pra ver o que tem aqui também Opa Apareceu aqui ó Um baú lendário Mais 100 mil de ouro E também aqui A gente tem aqui as ativações Beleza Que eu já tinha feito E aqui é claro Comprar as cartas Eu sempre compro todas As cartas que aparecem Porque elas ajudam aqui A deixar sua conta Num nível mais forte 40 mil de ouro Pra comprar Aqui essa bruxa sombria E com isso Tentar botar ela no nível máximo Vou comprar Não vou Não vou deixar passar Não vou deixar passar 40 mil de ouro Vamos lá Segunda carta lendária Do dia de hoje É isso aí Já conseguimos Tá na mão Tá na mão aí ó Pra gente mais uma bruxa sombria Então é isso galera Vamos então agora Jogar aquela partida De estreia Nessa temporada Primeira partida que eu vou jogar Na estreia aqui Vamos lá então Usando o nosso deck Aqui que a gente finalizou Também a temporada Bora pra lá Vamos pra primeira partida E vamos ver Como vai ser a primeira partida Vitória Derrota Como vai ser a partida de estreia Vamos lá então Pull my finger Pull my finger Vamos lá Colocar nosso coletor aqui Tentar começar com um básico Né Nossa estratégia básica ali Vamos lá Coloquei aqui E vamos esperar pra ver O que vai aparecer ali Será que vem um dano ali Um foguetão Foguetão colocado ali Vamos ter que começar aí A pensar em estratégias Pra poder utilizar aí Nossos combos Vamos lá Já coloquei ali o mega servo Vamos ter que ir Provavelmente aí no gigante No golem Sem o nosso coletor Vamos lá Então vamos Vamos pra pegada Irmão Vamos pra pegada Pode ser um deck Log bait ali Muito provável Hum Morteiro Morteiro Tá Morteiro O golem Até leva vantagem Vamos ter que ver ali Como vai ser Essa doideira toda Como vai ser Essa doideira aí Pra gente ver Como vai funcionar Vamos lá então Vou tentar colocar ali O meu foguetão Ali no meio Vamos ver se vai Vamos ver se vai Vamos ver se vai Já puxou pra trás Isso foi bom pra gente Porque agora com o foguetão A gente destrói tudo ali E o golem Vai em direção ali Aquela torre Será que bate ali Será que estoura lá também Vai bater e vai estourar uma vez Acho Vai bater Nossa Bateu não Só estourou Quase bateu Só estourou lá dentro Tá bom Não tem problema não Vamos ver agora o que a gente faz aqui Será que ele vai colocar ali O seu morteiro de novo Vamos ver Coloca aqui nosso bebê dragão Pra dar a dona ali também E a gente vai conseguindo ali Tentar fazer ali Vamos botar agora aqui nosso Coletor Ele vai provavelmente ali Vir com o foguetão Já veio com o foguetão Por enquanto a gente vai tentando Levar ali Pro Elixir vezes 2 Que acho que é o que precisa ali Por enquanto Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui nosso lenhador também Pra tentar acabar logo ali Com aquele Com aquele morteiro Acabar rápido Tomando pouco dano ali E aí De repente até bater ali na torre Como a gente tá batendo Com aquele lenhador Que tá dando muito dano ali Ajudando pra caramba A gente Já foi Bom Demais E agora a gente começa a colocar o golem E começa a forçar Porque agora A ideia é tentar derrubar Aquela torre da direita Lembrando que caiu uma torre E a gente ganha muita força Então Essa é a ideia Vamos tentar ganhar força ali Derrubando ali Os Todos os Os Empecilhos que eles criaram ali Pra A gente não passar Daquele Opa Foguetão ali Foguetão ali Foguetão ali E vamos colocar aqui agora O nosso Amigo Mega servo lá também Pra tentar dar dano lá naquela torre E vamos ver se a gente consegue Chegando lá Tentando chegar Só um dano lá Eu só preciso de um dano lá Pra poder já tentar finalizar Com isso Já era Já foi Já foi Agora é questão Ih já caiu Já caiu a torre Então é questão De ficar segurando 10 segundos Porque não tem como ele ganhar mais Porque agora Sempre que ele colocar o morteiro Eu vou defender Não tem mais como Mandar um gritinho pra ele Um chorinho pra ele Não tem jeito Coloquei aqui meu Nem coloquei É isso Ganhamos a primeira partida A partir de estreia Vou mandar até um beijinho Pra ele Aqui ó Um beijinho pra ele Boa moleque Ganhamos a primeira partida Da temporada E é isso Voltamos com tudo E galera Não esquece Estou em live agora Lá na StreamCraft O link tá aqui embaixo Na descrição Vai lá Porque com certeza Vai ser muito legal E tem torneio esperando por vocês E é claro Não percam Hoje à noite Às 7 horas da noite Aí no Brasil Tem CRL Latam Segundo dia Da volta Na CRL Latam Já com um jogo espetacular Pan Gaming Contra Vivo Cade Quem ganha? Pan ou Vivo Duelo brasileiro Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu Deixa aquele like Estoura o like aí Se inscreve é claro no canal Pra gente bater os 920 mil inscritos E vamos junto A um milhão Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui